Salve galerinha, quem fala é o Elton? E eu sou o João. A gente vai reagir, mas o vídeo lá do canal do Você Sabia, olha só, eu tinha até escolhido outro vídeo, cara, era um vídeo sobre animais, umas paradas assim, só que aí eu vi esse aqui, se rir já sabe, eu disse, pô, ó, esse aqui entra, a gente normalmente costuma ver, até a gente não rir e tal, vai dar certinho, bora ver, o nome do vídeo é Proibido Rir, se rir já sabe, lá do canal do Você Sabia, lembrando que a gente traz vídeos, tá trazendo vídeos direto aí do Você Sabia, já trouxe alguns, dá uma procurada aí, dá uma assistida aí desde o começo, segue a gente na roxinha, que é onde a gente faz lives, lá a gente tá assistindo filmes, séries, animes, vídeos também do YouTube, por exemplo, a gente viu a saga lá do Sobrevivente Urbano, do Horachinho e tal, ficou muito da hora, em live, dá uma olhadinha lá, mano, e segue a gente também no canal de vlogs, tá aí na descrição, e bora pro vídeo play. Pra galera que tava com saudade de vídeos mais descontraídos, mais soltos, da época das antigas, tá aí com vocês, um compiladão de memes, que você tem juntos e dar risadas, ou não, né? Tá me tirando? Hoje em dia os memes estão muito, né, pesados, amigo. Não sei, vamos ver. São memes da internet, galera. E esse vídeo, galera, foi patrocinado pela Blaze, um site de jogos... Na descrição, o link do vídeo original, então acho que você tiver interesse, assista. Tá preparado, amigo? Tô preparado. Então vamos lá. Jesus tá com o Rainha na moração pra fazer um status maneiro. Isso que é isso, meu filho. E o que vai cair? Nossa... Calou a minha boca! Calou! É? É brabo, né, mano? É brabo. Pô, falando como se estivesse falando com o Mano, tá ligado? Pô, brabo. Imagina Jesus tá lá e fala, nossa, eu tenho que mandar um raio pra provar que eu existo, velho. Pobreza miserável que nós damos, Paulo! Pobreza miserável! Caralho! É, isso aí você disse que aprendeu na cadeia. Volta aí, não entendi. Mano, ele tá com o cabo dentro da água, tá dando a felicidade, tá aquecendo, tá cozinhando a comida. Aí agora a NASA vem. Você quebra as moléculas da comida. Tá dando choque, né? Acaba com os nutrientes. Ah, mas é miojo, tá tudo certo, vai. Talvez fica mais saudável. Nossa. Essa música é legal. Não sabe? Não. É o Poker Face? Não, mano, é cara de Sigma. Quando acontece alguma atitude, você... Eu não tinha entendido, eu fiquei, ô, como assim? É que eu não consigo fazer essa carinha aí. E esse gatinho aí, do mal? Pô, a gente tá reagindo, eles reagindo. Eu queria ser uma velha lá. Eu queria ser uma velha lá na sua loucão. Esse é bravo, hein? Esse tem um molejo, esse tem um molejo. Você dançava assim, né? Ficou na igreja, não era? Ficou da xé moá? Óbvio. Ela dançava de axé. Mas você dançava na igreja ou era na xé moá? Os dois. Fazer um turno em um, um turno em um lugar e um turno no outro. E o que é xé moá? Eu não entendo essas paradas, gente. Mano. Muito bom. Ela tá na cabeça dele? É, uma pombina. Ah, esse a gente já viu, né? Aí bateu na árvore. Nossa senhora, meteu a cabeça no... O pior que é uma descida de lá. Pô, uma descida, pô. Já é ruim você fazer no lugar plano. Aí o cara vai fazendo uma descida pra ter o controle ali. Por que que eu não ia? Eita, de axé. Isso! Atacou ele. De boinha. Mentira, isso aí é... Os caras colocaram, pô, aí. Fota, mano. Homens, né, cara? Mano, como assim, velho? O pezinho dele. Tadinho, ele deve estar tipo... Tô invisível. Não, é isso, é isso. Ele deve ter ativado o mecanismo de defesa e ficar paralisado, tá ligado? E tá lá quietinho na dele. Tô invisível, ninguém vai viver aqui. Ou não, ele tá morto em... As... 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 As labigolas, a gente chama de labigolas. Uma... Aquela lagartixa pretinha que anda em pulho e tal. Elas fazem muito isso. Professor de Educação Física, jogue tranquilo, sem agressividade. O cara que repetiu seis vezes tá jogando ali com a galera ainda. Geralmente o cara tem dezesseis anos e a galera tem oito, né? Nossa senhora. Nossa, você viu isso aqui? Não. Meu Deus, eu acho que eu vi no TikTok, velho. Se liga. Galera, cuidado quando você estiver viajando e larga a mala, assim, na escada rolante, viu? Porque olha o que pode acontecer. Aí, eu já vi esse vídeo. Já vi esse vídeo. Meu Deus. Corre, meu. Corre, 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 corre. Nossa. Pô, é perigoso essa brincadeira aí. Faça isso não, hein? A luz. Flashbang. Por quê? Porque o brilho no máximo, né? Eu deixo o meu no mínimo, velho, porque senão eu fico cego, né? Ó. Vai sanduí. Aí desvia. Mano. Nem sempre dá pra passar. Por exemplo, o senhor ali passou que não dava pra passar. Nesse momento, tá vindo o senhor aqui passando, a gente tá ao vivo aqui. Tem um problema ali na rua, né? O que o senhor acha dessa obra? O que o senhor acha dessa obra? Tá lá na praia de Jesus, né? Aquele que ele tava lá em casa. Ele comeu mamãe de Jesus. Ele comeu mamãe de cinco anos de Jesus. Então tá certo, então. Então tá certo, então, beleza. Obrigado. Corta aí. Mete o pé. Não tem coisa aí. Você viu o que ele falou? É óbvio que eu vi o que ele falou, mas corta, já foi. Ah, esse é brabo. Se walk, mano. Esse é zica. Se walk. Por quê? Volta aí. O que é se walk? Ah, do Snoop Dogg? É, é. Ah, ele tá falando da música. Entendeu? Entendi. Eu já fiz um... O que eu não lançou pra ser desse? Tá igualzinho mesmo, filho. Olha ali, ó. Ó, porque você girou no final. O mais importante é o futebol, porque o mundo é em forma de uma bola, não é em forma de caderno, né? O que é mais importante, escola ou futebol? Futebol, porque o mundo é em forma de uma bola, não é em forma de caderno. Então ele não acredita na terra plana. Tá certo com esse. Hoje é sexta-feira, né? Vou fazer uma mágica que eu vou desaparecer. Vocês vão ver só. É, seria redondo. Vou desaparecer e vocês não vão me ver. Tô viajando. Tô viajando. Tô pensando o que o Xandão diria sobre a terra plana. Ó, tomar a menina perdeu a ponta. Por isso eu não esperava. Pô, mano, a criança ia ali. Eu esperava tudo. Foi sacana, velho. Eu esperava tudo. Quero ver se ia desaparecer aqui, eu tô, mas fechei a porta. Mano. Mas será que foi sem querer? Eu acho que foi sem querer, cara. Eu fiquei com dó, velho, da mulher, porque ela tava toda feliz, velho. É, era. Ela caiu no chão ainda. Ó, bala comendo entre o policial e o mafioso e o fica-pau fica como? É verdade. É isso mesmo. Olha o brabo. Isso virou... Hã? É que a mulher não entende é nada, né? Pessoas normais usando filtro. Eu e meu amigo usando filtro. Claro. Os personagens de Harry Potter, aqueles anão. O erredor pode ficar com a cabeça de chaleira. Os formiguinhas. O Ants. Papo reto. Sim, sim, sim. Papo reto. O cara que nunca namorou, dando o melhor conselho amoroso que você já viu na vida. O Cal, né? É, o Bera Cal. Tem vários, né? Especialista de coisas que nunca fizeram na vida, né? O que você tá fazendo? Vou dar uma turbinada nessa água sanitária, falei, minha bola. Você não ia levar a minha bola? O Dani Amor é meio distraído, né? Ele demora pra entender as coisas. Porra, sim, Beren. É, tem que limpar bem, né, mano? Com um pinho só, é um sanitário. Tem que deixar as coisas limpinhas mesmo, senão tem que amputar. Caralho, vai amputar com esse produto aí, velho. É, é. Você vai cascar a pele dele. Tem aquelas bolas que ele faz de bar, mano? É, verdade. Bola de beat. Sim, é isso. Ah, muito bom. Muito bom. Não importa o quanto eu tento, jamais serei igual. O Tchutchu, já viu? Caralho, eu nunca tinha visto também. Caralho, eu nunca tinha visto também. E o perfil dele é não sei o que, peido fino, peidão. É, eu já vi ninguém peidar assim. É isso mesmo, ó. Ah, que horrível. Horrível, horrível. Horrível. Apenas espera a garota certa, apareceu. Vai morrer, não vai chegar. Porra, cara. Nossa, nossa, mano, que maldade. Trolagem, né? Por que você fez dessa maquiagem? Ah, essa aí é antiga, hein? Muito bom, cara. Ficou igualzinho mesmo, velho. Sim, ficou. Depois ficou muito bom, mano. Igualzinho o cachorro, velho. Sim. Pessoal na rua. Meu Deus. Caraca, mandou o Maigo. Nossa, maldade, velho. Deve ter que ter um senhorinha ali, mano. É feio. Mano, que louco, velho. É muito bom, mano. Só tem um senhor. Esse bichinho está dormindo gostoso, velho. O pássaro tentando conquistar veneno. É isso. Pior que é assim, mano. Que isso, vai cheirar. Ah, pensei que ele ia cheirar. Foi e tirou um salgadinho. Uma pulga, né? Que isso. Os gatos. Desesperados, velho. Deve estar rolando... Ah, estava com saudade do Donald. O brabo. Seu papai noel. O Ed, né, mano? Totalmente. Estou bagulhando. Surfando? Caraca, mano. Mas se lasca a edição. Edição. Imagina. Você está doido. Você está de zero. Foi lá para... Não, não. Não, não. Não, não. A menina ou o menino adolescente? A menina. A menina não sabe o que faz. Qual é o tamanho da sua mentalidade? Como eles vão dar, cara? Tem como, né, velho? Tudo mente poluída. Vai, corta-se. Está com mulher, rapaz? Nossa. Caralho. Nossa. O pai, quando o cara entra na zoeira, está ligado? Já sabe, né? É. Passou já. Eu acho da hora esses vídeos, mano. Eu também. Será que é difícil fazer? Eu acho que não. Tem que ter uma... Não, 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 não. Vixe Maria, lascou, né? O que vai acontecer? Nossa. Mano. Ficou muito bem feito, velho. E é assim, galera, que a gente termina esse vídeo de hoje. Vídeo mais solto, mais descontraído. Retrazendo aqui, né, um pouco mais de humor para o canal, que vocês estavam com saudade. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, desse vídeo, de formato, podem mandar aqui embaixo sugestões de quais vídeos a gente pode reagir. E também deixe o like e comente se vocês querem mais vídeos como esses. Esse vídeo que a gente reagiu, galera, se chama Memes, que se você rir, não vai para o céu. Compilado o Cheat Post. Do canal Macaco Memes, beleza? É isso, galera. É Mamaco, moço. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou no meu errado ali, cara. Veja outros que estão aqui na tela ou aguarde o próximo que vai sair aqui no canal. Ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! Olha só, a gente acabou de reagir a um vídeo do Mamaco. E eles peguem e reagiram também. Eu achei que estava achando parecido, hein. Se pá, a gente já até viu algum, talvez, compilado. Não, talvez não. Não sei. É porque sete meses atrás, eu não sei se a gente ainda assistia. Eu não lembro também. É, pô, é da hora, né? Mais da hora do vídeo. Da hora porque o Bolo estava meio ali, meio perdido. Eu acho que ele não tinha visto o vídeo ainda. Só o outro, né? Que estava mostrando os vídeos ali para ele e tal. É um conteúdo diferente. Talvez ele não seja tão ligado assim nos memes, né? O Daniel, não. O Lucas, ele veio mais lá no Twitter e tal, em outros lugares, né? Então, é meio que já está familiarizado, eu diria. É, ele também é bem diferente, né? Do que normalmente eles trazem. Isso. Os vídeos, normalmente, eles falando e tal, colocando aí cena. Pô, da hora, interessante. Legal, hein? Muito bom. Tinha uns memes legalzinhos, hein? Tinha uns memes legalzinhos. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, ativa, se deixa o like como a gente pode ver pra gente reagir. Tamo junto, é nóis e tchau, tchau. Tchau, tchau.